O ministro da Secretaria de Comunicação Social foi o convidado do Bom Dia Ministro, produzido aqui pela EBC. Paulo Pimenta falou sobre G20, ações do governo e o site ComunicaBR, que já está em funcionamento. Agora o cidadão pode acompanhar o andamento de obras e programas federais em seu município. O ministro Paulo Pimenta lembrou que este primeiro ano de governo serviu para arrumar a casa e que muitas das ações implantadas serão colhidas em 2024. Nós vamos criar já no primeiro ano, ano que vem, um milhão de vagas de escola integral no Brasil. E até o final do governo do presidente Lula, nós queremos chegar a 3,4, 3,6 milhões de crianças em escolas em turno integral. Mas essas senhoras vão começar a sentir essa diferença a partir de fevereiro, março, quando as aulas começarem. O ministro acrescentou que o governo já anunciou a seleção das primeiras obras do Minha Casa Minha Vida. Serão 2 milhões de novos contratos, mas ainda não foram firmados, foi feita a seleção. Agora cabe às prefeituras fazer a seleção de quem serão os beneficiados e assim por diante. Ele disse que a expectativa do governo é gerar 4,5 milhões de empregos com a retomada de obras do novo plano de aceleração do crescimento, o PAC. Na saúde e na educação são mais de 11 mil obras, então o melhor ainda está por vir. E 2024 vai ser o ano da colheita, a gente vai começar a sentir a diferença no dia a dia. O ministro também comentou sobre meio ambiente e a COP28. Segundo ele, o Brasil se firmou como um dos líderes do processo de transição energética, a partir da eliminação de combustíveis fósseis. Não tem debate que o Brasil hoje não esteja à frente nessa questão. E é um avanço importante essa decisão da COP. Naturalmente que esses protocolos internacionais, eles levam a uma transição. E cada país vai ter que encontrar esse ponto de equilíbrio. Paulo Pimenta também demonstrou entusiasmo ao comentar sobre o novo site Comunica.br. Segundo ele, é uma prestação de contas do governo em tempo real. Qualquer pessoa pode acessar e em tempo real você busca a informação de tudo aquilo que o governo federal já fez no seu estado ou na sua cidade. Então as pessoas que estão nos assistindo hoje, se elas estão nos acompanhando, nesse momento elas entrarem no site, elas botaram a sua cidade, Garanhuns, Pernambuco. Ela vai clicar em cima do Garanhuns, ou o nome de Garanhuns, ela vai puxar e você vai enxergar. Tem médicos, os mais médicos, quantos? Quantas pessoas na cidade recebem o Bolsa Família? Quantas recebem o BPC? Qual foi a transferência do governo federal para a área da saúde? O que tem previsto na escola integral? E a ferramenta também vai servir para desmentir fake news. Se você quer passar adiante uma informação, você clica sobre ela, ela gera o card na hora. E você já pode mandar ele no grupo do WhatsApp da família para até mesmo desmentir alguma fake news.